O Racing Days agitou a cidade de São Francisco do Conde. O evento valeu também pelas etapas finais do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e as disputas em três categorias levantaram o público e marcaram a inauguração do circuito. Velocidade na Veia! O final de semana de muita festa. O público e as autoridades presentes curtiram a exposição de carros e motos e depois a adrenalina correu solta com a realização da etapa final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. E o ronco dos motores já estão aqui no nosso Autódromo Internacional da Bahia. A poeira! Já subiu, amigo! E o baiano motor, claro! Já está aqui presente! Vamos embora! Na pista de 1.600 metros de extensão, o piloto Jackson Sodré escreveu seu nome na história do circuito ao fazer a pole position e vencer as duas baterias da categoria turismo, que contou com a participação especial dos pilotos Diego Freitas e Patrick Gonçalves, estrelas que já passaram pela Stock Car. Para mim foi maravilhoso ser campeão. Eu ganhei as duas baterias e por outro satisfeito fiz a pole. Uma pista de alta velocidade, uma pista difícil, mas engraçado, muito gostoso de se fazer. A categoria turismo abriu oficialmente as atividades no circuito e durante duas disputadas baterias, os pilotos mostraram que a pista de alta velocidade precisava ser domada, pois os carros saíam de lado nas eletrizantes curvas, levantando o público nas arquibancadas naturais. Ao lado de Jackson Sodré brilharam também os pilotos Sidney da Silva e Flávio Estrela, que ficaram respectivamente em segundo e terceiro e fizeram o espetáculo assegurando as emoções dentro da pista e a grande comemoração do pódio. O campeão do turismo foi Kleber Galvão. Mas as emoções também tomaram conta de todos, quando os tradicionais fuscas da categoria Speed entram na pista. Mais uma dose extra de adrenalina e disputas já esperada pela qualidade técnica dos pilotos. No final, deu Reinaldo Lucas, campeão baiano, no lugar mais alto do pódio, seguido por Zé Nunes e Lito Gonçalves. Depois de tantos anos afastados, campeão em 2002, voltar agora com o pé direito, ser campeão em 2015, para mim é uma satisfação muito grande. Uma excelente pista, um excelente público. A felicidade está de parabéns, a organização, tudo perfeito. Parabéns. Na categoria Kart Cross, a vitória foi do piloto Romero, que assegurou também o título do campeonato, seguido por Rodrigo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, o meu Criador, a Jesus Cristo, por essa oportunidade de estar aqui. Eu me sinto muito feliz de ser o primeiro campeão baiano, regional, metropolitano, da categoria Kart Cross aqui. O local tem completa infraestrutura com praça de alimentação com food trucks, estacionamento, parque infantil para as crianças, banheiros químicos e segurança particular. O público que compareceu ao evento poderá concorrer a dezenas de prêmios, como televisão, liquidificador, ferro elétrico, torradeira, dentre outros. Para concorrer os prêmios, basta trocar um quilo de alimento não perecível por um cupom na própria área de exposição. O Racing Days tem o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, do Faz Atleta e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Sudesb e da Prefeitura de São Francisco do Conde. Emprego, Renda e Esporte